Como fazer uma nota no Instagram. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a fazer uma nota no Instagram. Fazer uma nota é a nova funcionalidade que foi lançada agora na última terça-feira, dia 13. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos do Instagram. Caso tenha dúvidas de outros assuntos, vou deixar agora no card a playlist com outros vídeos. Então nesse vídeo você aprende a fazer uma nota. Esse novo recurso vai ser disponibilizado gradualmente a todos os dispositivos Android e iPhone. Então vai ser lançado de forma gradual. Então verifique se tem alguma atualização no seu Instagram, tá bom? Ele vai funcionar de forma muito similar ao Stories, tá? Que ele vai funcionar desaparecendo depois de 24 horas após a publicação. Então na nota você pode compartilhar o que você está pensando na hora. Colocar um pensamento. Depois desaparece essa nota depois de 24 horas. Então verifica se está atualizado o seu Instagram. Depois vá no aplicativo do Instagram e você vai clicar aqui em cima nas mensagens diretas. Em deixar uma nota você vai clicar nesse botão de mais. Então você vai colocar a sua nota, a sua mensagem que você quer colocar e depois vai clicar aqui em cima em compartilhar. Também é possível escolher entre seguidores que você também segue e amigos próximos. A nota que você colocar pode ser lida por outras pessoas na rede social. Caso não esteja aparecendo, depois que você já atualizou e não está aparecendo, vai ser de forma gradativa. É só esperar um pouco porque todo mundo vai ter essa nova funcionalidade das notas. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu! Fique com Deus.